Eu fui falar sobre isso aí, eu tava pensando, vocês já ouviram falar sobre representatividade nos games, já? Não já? Quando eu ouvi isso a primeira vez, mano, eu fiquei meio achando assim, mano, isso aí não tem nada a ver, tá ligado? Pô, que tem que colocar personagem feminina, tipo assim, não que não tenha, né? Mas tipo, tem que colocar personagem negro nos jogos, não, pô, não tem que colocar. E realmente não tem, mas é importante, tá ligado, mano? Agora, eu pensando, eu parando pra pensar, hoje em dia, na época, eu nunca nem pensei nisso. Mas eu sempre pegava, qualquer jogo que eu ia escolher, se tinha algum personagem negro, eu sempre escolhi o personagem negro. Eu não sei, tipo, sei lá, mano, só escolhia, tá ligado? Nunca foi questão de lacrar ou algo assim, tá ligado? Ainda hoje, eu não acho que seja um bagulho que tem que fazer isso, tá ligado? Mas eu acho que é maneiro quando colocam, eu acho que é isso. E depois eu parei pra pensar, mano, se você for... Pensa bem, mulher ou homem, quando vai jogar um jogo? Geralmente, homem escolhe homem, mulher escolhe mulher, certo? É meio que um tipo de representatividade. Se for um jogo onde a maioria dos personagens é feminino, e tem, sei lá, um ou dois homens, eu geralmente escolho os homens, mesmo que o jogo seja predominantemente de mulheres, tá ligado? Depende, tem uns jogos que tem uma boa representatividade. Já uns forçam demais, outros você só encontra gente branca estudando ideia. É verdade. Realmente, mas tem uns que for... É isso que eu tô falando, mano. Só que eu tava falando que quando eu era pequeno, eu sempre... Tipo assim, quando a gente era pequeno, né? Naquela época, a gente nunca pensava nessas paradas. Mas eu sempre pegava os personagens... Tipo assim, se tinha um jogo pra jogar, e tinha personagem negro, eu sempre pegava o personagem negro, tá ligado? Sei lá, porque... Sei lá, porque sim, tá ligado? E aí eu falei que é aquela questão. A gente... Se a gente estiver jogando um jogo em que a maioria dos personagens é mulher, e tem, sei lá, um personagem masculino, geralmente a gente vai escolher o que é homem, porque é o que mais nos representa, né? Eu não sei, mano. Pode ser... Ui, eu ia ver que bicho arrombado. Me acertou, velho. A gente escolhe o personagem que é homem porque a gente se sente mais representado, né? E vice-versa pras mulheres também. E eu sei que acontece isso porque... Por conta do Street Fighter 2, tá ligado? E eu jogar... Eu tenho uma irmã. Eu ia jogar e ela pegava a única personagem feminina que é a Shulin, tá ligado? Porque ela se sentia... Porque, assim, muito provavelmente ela se sentia representada em pegar a personagem feminina, né? Eu não sei... E assim, eu entrei nesse assunto assim do nada porque esses dias eu estava pensando nisso, né, mano? A gente... Na época, a gente não... Inconscientemente a gente já se sentia representado e tal pra essas paradas. Só que tem aquele esquema que tu falou aí. Realmente. Tem uns que é forçação de barra. Realmente. Eu realmente acredito que tem isso mesmo. Quando eu jogava Rayman Legends com meus primos eu e meu primo geralmente íamos de Rayman Globox. Minha irmã pegava sempre a barba. Pois é, não é, mano? Tem essas paradas. Eu também falei disso porque eu lembrei de que teve uma época aí uns tempos aí que tinha umas pessoas reclamando da falta de representatividade nos games. Aí eu falei... Não, mano. Vocês vão brigar por isso mesmo, na moral? Tipo assim... Gente negra, tá ligado? Igual eu. Só que eu achei meio forçado, tá ligado? Ah, não. Você vai obrigar as pessoas a, tipo... O jogo... A fazer um jogo com personagens negros sendo que não é tipo... Sei lá. Não foi pra... O jogo não foi projetado assim, tá ligado? Não foi pensado assim, tá ligado? Aí eu acho meio forçado também.